Aqui, você não viu essa suíte aqui ainda? Tem outra ainda. Tem mais duas. Essa daqui ou essa aqui no caso? Fica à vontade, gente. Gente, ele achou que acabou. Ele achou que acabou, mas não acabou. Vem comigo. Hoje nós vamos fazer uma visita diferenciada. Hoje eu vou te levar para conhecer o Taj Home Resort. Vamos lá dar uma olhada, então. Bora? Vamos embora. Chama o pessoal também, chama a tropa. Vou levar você para me ver uma experiência Taj Home. Vamos embora. Uma experiência diferenciada. Sabe por quê? É o primeiro empreendimento com o Beach Club. O primeiro empreendimento com o Beach Club aqui, ali fora, que vai ter acesso. O Beach Club exclusivo do empreendimento, do Taj. Então, é o primeiro do Estado do Espírito Santo. O empreendimento de frente para o mar. A primeira torre tem 25 andares. A segunda torre tem 50 andares. Esse é o maior empreendimento do Estado do Espírito Santo. E eu vou te apresentar tudinho. Como que vai ficar as topas. Vamos lá. Partiu? Partiu. Vem comigo. Seja bem-vindo ao Taj. Ah, muito bom. Esse é o apartamento decorado que a construtora desenhou para você ter uma noção de como que é três suítes, de frente para o resort e de frente para o mar. Aqui você tem uma sala ampla, com vista total para o mar. É integrado. Aqui eu tenho três suítes. O diferencial dessa planta é a amplitude dela. É importante falar também que todo esse granito que você está vendo aqui já vem assim. Tudo em todos. Taj Mahal. Esse é o conceito do Taj. Já vem todo esse granito, as pias. É o padrão da grande construtora. Todos os apartamentos no Taj tem o ar-condicionado VRF. O que significa isso? Que é ar-condicionado central. Você só vai ter uma máquina e vai botar para funcionar tudo. Gela tudo, né? Gela tudo. Do jeito que você está vendo aqui. Esse aqui é o barulho. Lindíssimo. Entra para você dar uma olhada. Aproveita e faz uma foto do busta. O que eu vou fazer ali naquela sala ali, aquela visão ali. É duas passadas. Aqui. Aqui. O quarto da minha entrevista tomada aí? Então, todas as suítes. No Taj não tem quarto. No Taj todos os quartos são suítes. Olha que bacana. Caralho, que massa. Tem banheiro. Banheiro, que é a suíte. Nossa. Olha lá. Eles prepararam um negócio, eles desenharam um negócio muito bonito para poder estar mostrando. Todas as suítes têm vista para o mar. Tá? Todas as suítes. Essa daqui é a de três quartos. Três quartos com vista para o resort e para o mar. Com vista para o mar são só os três? Todos têm. Não todos têm. Esse aqui tem aproximadamente 157 metros. E eu vou te mostrar o outro que tem quatro suítes que são 280 metros. É. Maior ainda. Não, não. Não, esse aqui, esse que você tá vendo, ele só, ele é pequenininho. Você tá achando ele pequeno? Essa aqui é a suíte master. É, da segunda torre. Eu vou te mostrar aqui. A segunda torre, na hora que aparecer, a segunda torre, ela vai ter 50 andares. Aqui, ó. Essa é a segunda torre. Aí ela tem vista para o mar e para o resort. Entendi. Dá para ver embaixo. Isso. Aí você vai ver todo mundo que tá ali no resort. Né? Às vezes a pessoa tá lá fazendo a caminhada, ou se não, no salão de festa. Ou dá para ver tudo. Aí você vai poder escolher entre o primeiro andar até o quinquagésimo andar, porque tem 50 andares da segunda torre. Qual é a nossa escala? Quinquagésimo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Isso aqui. Isso aqui. Porque vai duas por cento. Pode entrar. Vou chover. É a suíte master do três suítes, Taji. Tá? E o piso vem desse jeito, nesse formato. É altíssimo vazão. Todos, todos, todos. Todos vão vir com esse piso, esse porcelanato, todo retificado, o porcelanato diferenciado. Vai vir com as curvas. As curvas aí, eu sinto aqui no USB já. Sim, já vem tudo diferenciado. No Taji você vai ter esse piso aqui, ó. Outra suíte, aí essa suíte aqui é virada para as montanhas. Bacana. Essa suíte é virada para as montanhas, mas você tem ventilação cruzada, que é um par de visita que você vai fazer quando você receber algum DJ, né? Algum amigo. Algum amigo, né? Receber alguém, você tem um quarto reservado para eles. É muito legal. Caraca, é muito grande, cara. E pior que tem o maior que esse aí, né? Tem. Alexa, modo bem-vindo. Você pode planejar todo o seu ambiente. Alexa vai abrir para você as suas cortinas. Você vai colocar a sua água para aquecer na sua banheira. Você vai colocar a música que você quer ouvir. Você tem toda uma casa inteligente. Aqui eu tenho 280 metros quadrados de lágrimas. Quatro suítes. E o diferencial aqui é que você tem pista para o mar, tá? E você está de frente com 280 metros quadrados. O outro tem só 175 metros, 185 metros. Aqui tem 280. E aqui eu vou até a varanda. Olha a amplitude. Tem a varanda que dá para distrair. Dá para correr, né? Dá para bater bem. Dá, dá. Dá para correr aqui, ó. Aqui que eu estou com o maior direito do Brasil e a gente vai de modo festa. Espera aí. Modo festa. Tem que botar modo festa. Festa também. Aqui a gente muda as luzes. Ó. Mariana, né? Isso aqui é padrão? Aí nós vamos mudar. Aqui a gente apaga. Aí já vem no modo festa. Aí já começa. Caralho, que loucura. O clima fica bom. E a gente vê no modo festa. Porque aqui no Taja, tudo é todo enxado. Que loucura aí na Taja. O motor motociciclo, modo festa, modo... Ficou modo festa, modo gusta. E aqui você tem vista para o mar permanente. Ar-condicionado central. Igual aquele de empresa, né? Isso aí. Você tem o ar-condicionado central. E você tem essa inteligência. Você pode automatizar todo o seu apartamento. Isso é um diferencial. Você vai dar uma coisa de um copão, né? Vou assinar aqui, ó. Aqui é um só de... Aqui, Gustavo, olha bem. Aqui vai dar outro esprédio de frente. Isso aqui, meu cliente, que é você. Vai poder usufruir do que há de melhor nesse empreendimento. O resort e o mar. Aqui embaixo você vai ter uma piscina de mil metros quadrados, fora os jacuzzi. Aqui, no seu apartamento, na sua área privativa, você tem 280 metros privados só para você e quem você quiser que esteja com você. E você tem um mundo de apartamento, várias possibilidades. Você pode trocar, decorar. Essa torre aqui é de... É a de 25 andares. É a primeira torre. Que é um pouco mais exclusiva, né? Que é mais exclusiva pelo fato de você ter vista para o mar, vista para o resort e a metragem quadrada maior. Isso traz um conforto melhor para você. E você tem aqui a churrasqueira, você tem aqui uma varanda gourmet, aqui é o VRF que eu falei com você, ó. Já funcionado? Sim. Olha o tamanho. Uma... Uma máquina para gelar todo o apartamento. Você tem potência. Aí aqui, ó. Você tem toda essa dimócrita. Mas se você quiser fazer uma ilha no seu apartamento, você pode fazer uma ilha. Se você quiser decorar de outra maneira, você consegue. Aqui é uma sugestão que a construtora te deu. Aqui, por exemplo, tem muitas pessoas que compraram e vão fazer a dela. Outras pessoas vão fazer home office. Então, cada um tem uma necessidade. No seu caso, por exemplo, que eu sei que você é DJ, né? Você vai fazer, pode fazer o seu estúdio. Então, é um espaço a mais que você tem dentro do apartamento sem dispor, né? Fazer uma salinha. Você faz uma sala para você gravar e ainda você tem um banheiro. Então, você pode fazer o seu estúdio aqui para você poder fazer as suas gravações. Teve uma inspiração? Né, gente? Que a gente precisa de inspiração. Teve uma inspiração? Vem para cá e coloca para funcionar e depois a gente... Salta o beat, não é assim que fala? Salta o beat. Salta o beat. Vambora. Aqui, você não precisa de abrir mão de uma suíte para você poder fazer o seu estúdio. já tem um preparado ali para isso. Já tem, né? Já tem. E aqui? Eu gosto de falar que esse é o diferencial do Itaj. É a área íntima do apartamento. Vem comigo. Aqui eu tenho banheiro. É uma banheira? Sim. Aqui eu tenho suíte com vista mar. Aí você pode automatizar tudo. Luzes, cortinas. Aí eu vou te mostrar a suíte que é esse banheiro lindo exclusivo feito para você. Aqui, ó. Olha o que que ela vai gostar. E você, cuidadoso, carinhoso, caprichoso. Isso aqui é só para você. Olha isso aqui. Isso aqui é só para você. e dá para você dar um tibão na cama. Uma suíte desse tamanho. Caraca, que é demais. Do tamanho do seu sucesso. Essa suíte. Gente, não é do tamanho do sucesso dele? O sucesso é enorme. Então, tem que ser a sua altura, Gustavo. Fala aqui, Gustavo. Fala para a tropa. Isso aqui é coisa de outro mundo. Esquece. Aí, tropa. O Gustavo merece ou não merece? Vou nem mais sair de casa depois de ser difícil. Não, e a gente não pode deixar, não. Que ele tem que sair para tocar para a gente. Não, e o Tik Tok de manhã? Bom dia! Bom dia! Vou te trazer para você vir fazer um Tik Tok, tá? Esse banheiro também é melhor. Não, e esse banheiro aí é para carinhosa. Eu falei lá. Olha aí! Nossa, tem planta ela vai sair, não é? Tem? Nossa, aí foi. Deixa eu ver esse banheiro aqui. Aqui! Vai gostar, não vai? Vai, vai se vai. Gente! Tem que colocar uns dois chuveiros, uns dois chuveiros. Luxo, requinte e sofisticação. É o que tem aqui. E não tem briga com mulher e com homem. Né? Um que dá um que vai fazer lá e 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 um que vai fazer lá. Gustavo, ó! Esplotinha! De magra, harmonia! Harmonia, meu querido! Aqui, você não viu essa suíte aqui ainda. Tem outra ainda? Tem mais duas. Essa daqui ou essa daqui, no caso? Fica à vontade, gente! Claro, se você quer, não? Não, 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 não. Gente, gente! Eu tô perdido! Gente, ele achou que acabou! Ele achou que acabou, mas não acabou! Vem comigo! Eu tô tão perdido que não chove aqui ainda. Aqui! Onde o banheiro? Ele achou que acabou! Fala pra mim o que você achou que tinha acabado. E ainda tem essa linha aqui ainda. E quem não conhecia o Taji, agora vai conhecer porque o Gustavo Bravo... Eu vou te falar, dá pra se perder aqui. Tá aqui, meu filho! Já marcou presença. Vai comprar ou não vai? Fala aí pra troca. Ah, vai conversar sobre isso. Vai conversar sobre isso aqui, ó. Meu futuro apartamento. Tem mais. Vem aqui, ó. Cadê? Vambora. Isso aqui, ó. Aqui é da minha filha. Da filha. Vou profetizar já. Ai, que lindo! O quarto da neném. Olha que doçura essa suíte. Cidadão! Trazer a minha família toda. Trazer a minha família toda, gente. Porque o Gustavo é assim. Você sabe que o Gustavo é família. Tá, né? Porque eu tô aqui perto dele. Não, vocês acompanham ele. Gustavo é família. E pensa num cara gente boa, tá? Não é porque eu tô do lado do cara não, mas o cara é 10, gente. Prazer, minha mãe. Top da galáxia. Menino bom demais. Vem comigo! A rodovia do sol tá aqui. Aí o BitClub é ali em frente, tá vendo? O BitClub é exclusivo. Vamos comprar, a gente comprou aqui. Aí aqui vai ser o BitClub. Aí aqui nós vamos ter a rodovia do sol. Aí nós vamos ter todo esse trabalho de jardinagem. A gente vai ter toda essa composição desses jardins suspensos. Todas as palmeiras. Uma entrada bem bonita, bem diferenciada. E aqui a gente vai ter aproximadamente 21 mil dólares de lazer. São 30, né? O terreno todo. E aqui 20 mil. Só a academia tem 600 mil. Só pra você ter uma ideia. Aí você vai poder chamar o seu personal trainer. Vai chegar lá no seu aluno. Você vai poder se chamar seu personal trainer. Vai ter lugar do pilates. Se você não quiser tomar banho nessa piscina, vai ter a piscina coberta, aquecida. Se você precisar de alguém pra fazer uma massagem, você também, você vai poder chamar seu massagista. Se quiser jogar um tênis. Aqui é uma quadra poliesportiva. Aqui são os quatro salões de festas. Então tudo que ele é pensado pra poder atender você ao máximo. Essa aqui é a torre de 50 andares. E essa aqui é a de 25. Aqui foi exatamente onde eu levei você. Aqui a garagem vai entrar por trás. Você vê que nada, nada vai passar aqui dentro do resort. Que eu te gostava. Em nenhum momento você vê carro circulando. O que você vai ter aqui é restaurante exclusivo. Lavanderia exclusiva. Salão de beleza exclusivo. Lava jato exclusivo. Helpers. São as pessoas que vão te ajudar a carregar uma sacola. Uma coisa que você comprou no shopping que você não consegue subir. Então você tem toda uma dinâmica. Fora o wallet. O que é o wallet? É uma pessoa que vai poder te assessorar no seu carro. Você quer estacionar seu carro? Você quer fazer alguma coisa nele? Vai ter essa pessoa pra fazer isso pra você. Tá bom? Conhece o amigo, amor? Ai, mãe! Eu tava só olhando ele ali. Meu filho é seu fã. Eu não sei o que aconteceu pra ele. Por exemplo, você quer ir ao beat club. Você vai ter toalhas. Você vai ter... Você vai ter... Vai ter um atendimento assim, sabe, gente? Personalizado. Tá vendo? Ele tá querendo saber por que essa questão do resort. Porque é mais do que um apartamento, né? É um conceito, é uma experiência. E pra ele que é famoso, né, meu amigo? Como é que é você tá dentro de um lugar que você não precisa sair pra nada? Lógico, você precisa, né? Gustavo merece, merece. Merece, mas é conforto e luxo. Isso é uma expressão. Com tudo que tem aqui dentro, tem Lava Jato, tem Mercado, tem... E um dos conceitos da grande e desse empreendimento é trazer sempre sofisticação. Então, vai ter a melhor paderia do estado do Espírito Santo aqui dentro. Tem salão, bateria. Tudo. Açaiateria, choperia. Quer dizer, você pode fazer suas resenhas tranquilo. Você é de carro, você é de carro. Tá vendo? Gente, a gente vai amar ver a resenha do Gustavo aqui no Tajo. Quem não vai querer? Zezé, meia, eles vão me expulsar aqui do prédio. Então, você é a pessoa mais chave pra esse prédio. Mas é diferente, vai ter o Zezé, vai ter o Gustavo. Dois famosos, né? Zezé também comprou aqui, né? Comprou, comprou. Duas unidades aqui. Pegou duas unidades? Ele pegou no... Os topos lá de cima. Tá pegando exclusivo lá da frente ou de trás? Isso, da de trás. Ele pegou na frente e pegou atrás? Isso, uma de cada. Uma de cada, uma de cada. Gustavo! Pelo que eu entendo, pelo que eu sei, assim, que é que os filhos falam, você é uma pessoa visionária. Então, isso daqui, agora, é como o Rodrigo fala. Chamam ele de louco. Amanhã vão chamar ele de visionário. Esse é o primeiro resort do Espírito Santo, então... É bom, você vai lá conhecer a Alpra, você vai lá. Ah, meu bem, você volta depois aqui. Não, eu já tô apaixonado já. Eu vou apaixonado já. Nossa, quando você vê a vista, então, já marca a sua bolinha ali, ó. Eu acho que você vai ter que tirar o bolé. Você vai ter que tirar o bolé. Não tem jeito? Isso. Vambora. Vai lá. Comunista. Você não vai lá? Eu não posso, ó. A corretora hoje, ó, não pode, porque aqui na grande é tudo... Eu sabia. Eu vou chamar o boné aqui, você vira pra mim? Claro que eu seguro. Vai lá. O do primeiro, o do primeiro aqui, no caso. Pra quem está aqui. Sim. Ela falou que ia destranhar, então a gente tem que entrar com o cara de casa, é isso? É, ela tá mandando o cara. A gente vai passar por cima, né? de 30 metros, desse lado a gente vai ter um complexo esportivo, né, onde vai ter a academia, a área de batalha, a distância é bem grande, vai manter a privacidade dos apartamentos, sem falar que você não vai perder a vista, mesmo com essa torre aqui na frente, você consegue ver o máximo. E a visita não consegue ver pra cá, também consegue ver a vista pra cá. E da unidade consegue ver a altura, na verdade, uma unidade muito baixa. É, com as unidades mais baixas você consegue pelas laterais. Esse carrinho vai estar disponível, tipo de pranque, para transportar algo, algo de tipo assim? É, pra dar acesso a visitantes, né, aqueles que têm dificuldade de locomoção, e aí são seguranças que vão estar, é, se diz, operando esse carrinho. Fazendo os trânsitos lá, né. Não serão os moradores que têm acesso a ele. Ah, aqui a parte do... A parte do subsolo na garagem. O subsolo em cima é o pilotismo. Isso. Na verdade, a parte onde a gente estava é o térreo. Uhum. E aí a gente tem mais um andado, dois andares de garagem. Nós começamos os apartamentos no quarto andar. É tudo isso que a gente está passando aqui, é garagem. O carro vai ser o carro mais ou menos. Isso aqui tem dedo dos Dubai não, pai? Tem, cara. Tem. A arquitetura das construções aqui da área de lazer, elas são baseadas nas casas árabes do Dubai e por ali o próximo. O restante são os resortos lá de Punta Tana. Tem toda essa arquitetura. Quase que a mesma pessoa passando, achei o vídeo lá que a gente mostra ali na conversaria lá. Isso. Isso era um de rasqueiras, um passo por meio, né? E aqui são dois salões de festas. Do outro lado tem mais dois, né? A primeira parte aqui é um salão de festas adultos. E esse outro é um salão infantil para crianças pequenas. Ele vai ficar integrado com o parquinho que vai ter aqui pro área. E o outro vai ser para adolescentes. E esses dois da frente terminam. Tchau. 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 estourada. Bom, mas chegou um lugar. Eu também. Flamenguista. Aí também Flamenguista, né Gustavo? Flamenguista era um mundo Flamenguista. Eu tava preso. Ela tava em casa. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a torre. Torre tem tudo aqui. O seu ventilador foi aqui. Não, não. Ele pegando com a cabeça do meu Eduardo. Esse aqui é 18º, entendeu? Perdeu de água. Deixa ele depois de semana. Essa torre tem 25 com a torre da frente. Essa aqui ela já chegou no limite dela. Tá vendo? Aí aqui, ó. Pedra de... Aqui atrás você vai ver as ilhas de Guarapari e aqui é a pedra da Barra do Jucur. A Barra do Jucur. Não, Barra. Barra do Jucur na frente. Ó, final da... Final da orla aqui, tem o rio Jucur e a pedra. E daí dá pra ver a divisão daí no caso dessa pedra. É. Você vê a pedra aí. Tem a orla. Você vê a orla inteira. Porque isso tá bem afastado da toa. Capa demais. E ainda tá no 18º ainda aí, né? Aqui é a 18º. Tchau. 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 Tchau.